Meninas, eu tô viajando hoje pra levar meu filho em Rio Verde pra fazer uma consulta. Eu tô saindo de Paranaguara com destino a Cachoeira Alta agora. Olha só, pra vocês verem, aqui já tem um pedágio, ó. Tamo chegando nele ali. Pode gravar até de lá dentro, né? Olha só, meninas, tem um pedágio aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, esse que é o pedágio. Vamos pra Cachoeira Alta. Cachoeira Alta. Depois eu mostro mais pra vocês. Vamos lá. Já tá me entrando na cidade. Vamos lá. 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 Está passando esse lado Não torna agora Estou olhando para vocês ver aquilo lá, a gente passa por cima também Aqui é o Açaí Atacadista, estamos chegando, aí ó, o Açaí Atacadista E ali na frente, meninas, é o Atacadão, aqui ó, aqui é o Atacadão Estamos passando de novo em cima de um ônibus Em 500 metros, virem à direita em direção à lua 09 Vou entrar lá dentro, vou mostrar um pouco para vocês, tá? Olha só o estacionamento Meninas, eu cheguei aqui agora nos arros, eu vou estar mostrando o preço para vocês, tá? Olha só para vocês verem, o preço do arroz baratão aqui está R$ 22,00 Meninas, muito em conta E eu vou estar levando três pacotes para mim, tá bom? Aí eu vou estar gravando para vocês o que eu vou levar, tá bom? E depois, chegando lá em casa, eu mostro para vocês Mais um pacote, com todos, deu quatro pacotes Mas de todo jeito, eu vou estar mostrando para vocês a minha comprinha quando eu chegar em casa Agora eu vou estar procurando aqui um vinho Vamos procurar Não está por aqui Vamos ver o preço do baratão Não, vamos ver o preço do baratão Olha aqui, menina O preço do litro de refrigerante é Antártica Agora é na Antártica, olha só para vocês verem Barato, né? Muito barato O preço do baratão E eu vou estar pegando agora, meninas, o feijão Estou procurando aqui Estou procurando aqui, eu vou estar pegando agora,atteja Vamos fazer o cartão? Vamos fazer o seu cartão hoje Nosso cartão cai na hora e você tem som Olha o valor do suco de garrafa Esse aqui é o suco Nossa meninas, olha só pra vocês verem como o arroz Aqui tá barato, tá muito em conta Olha o Vasconcelo R$24,00 o Vasconcelo Arroz Camil, também tá muito em conta Esse aqui, ó, tio Jorge Tá bem em conta esses arroz Olha aí meninas Esse arroz aqui, Bononi Tá R$23,00 O Camil tá R$24,00 O Patu tá R$22,00 Meninas Olha só pra vocês verem Tá muito em conta aqui Esse aqui, ó O Marinho Tá R$23,00 R$31,00 O mais caro, meninas Que tá aqui Esse aqui, ó Mamis Esse aqui que tá R$41,00 Essa marca aqui eu nunca vi Não conheço Obrigada, amor Meninas, agora cheguei aqui na parte do feijão Vou tá mostrando pra vocês Olha só o preço que tá Olha só os preços dos feijão Esse aqui tá R$8,00 Dona Dê Atenção, senhores clientes A rádio Atacadão importa Conforme recado R$7,00 Estão inserindo à risca Todas as medidas do Ministério da Saúde E tomando todas as medidas necessárias Para a prevenção de seus colaboradores e clientes Contra o Covid-19 Tá bem? Olha o preço Olha, vou levar um desse aqui mesmo, meninas Deixa eu ver E aí Então E aí 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 Olha só, meninas, os leites aqui, olha o preço, a caixa sai R$ 45,00, a caixa do leite, achei super em conta, eu vou levar uma caixa, está R$ 45,00, está super em conta, estou mostrando aqui para as meninas, e eu gosto desse daqui, meninas, olha, esse que é bom, aí eu vou levar, olha aí meninas, chegou na parte que eu gosto, chocolate, eu vou levar uma caixa, eu amo chocolate de paixão, vou estar levando uma caixa desse aqui, olha, aí a hora que eu estou chegando lá em casa, pessoal, aí eu vou estar mostrando para vocês a minha compra, tá, vou mostrar para vocês tudo certinho, eu peguei uma caixa desse bombom, aí a hora que eu chegar lá eu mostro para vocês, tá, minha filha está aqui hoje comigo, né, minha filha ajudando a mamãe, Olha aí, meninas, aqui fica o frango, ó, frango friata, tá R$ 13,00, lá, vê direitinho aí, fica assim, ó, aqui, Linguiça frango friata, tá, R$ 13,00, R$ 7,00, olha só para vocês verem, vai vendo os preços aí, menino, gente, Olha aí, pessoal, filé de peito, coxo sobre coxo, olha só para vocês verem o preço, meninas, isso aqui eu não vou levar, mas eu vou estar gravando para vocês, olha aqui, ó, requeijão, que delícia, hein, que maravilha, Olha só o preço, tô mostrando para vocês aqui também, shark, carne de shark, eu amo carne de shark, olha só para vocês verem, Olha aí, meninas, tudo lindo, né, no clima de Natal, shark, olha só para vocês verem, Olha aí para vocês verem, ó, aqui é farinha de trigo, menina, quem faz, é, padaria, essas coisas, aqui é farinha de trigo, ó, Tá vendo? E aqui é linguiça, né, Olha o preço dela, tá R$ 98,00, Esse pacotão aqui, ó, Essa aqui é linguiça calabresa, Olha, meninas, meninas, esse pacotão deste tamanhão, tá por esse preço aqui, meninas, Olha só para vocês verem, Isso aqui é linguiça também, só que eu nunca vi dessa não, menina, Gente, aqui, pessoal, essa aqui, pessoal, é daquela linguiça fininha, defumada também, E essa aqui é daquela, é uma mortadela que eu adoro, eu adoro essa mortadela, meninas, Maravilhoso, Olha só para vocês verem, ó, o preço, Esse aqui é o panetone, ó, os panetones de Natal, Aqui tem de tudo, meninas, de tudo, Agora eu vou estar pegando um chocolate, uma barra de chocolate, Olha só, Eu gosto dessa aqui, ó, Olha o leite, Essa aqui é maravilhosa, Maravilhosa, Olha só para vocês verem, Aí o mercado, Atacadão, aqui é maravilhoso, meninas, Tanta coisa, Agora eu chego lá no lugar das frutas, tá bom? E vou estar mostrando para vocês também, Beleza? Aqui na parte das, dos frios, né, das carnes, Agora eu vou estar vendo o preço das carnes, Eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, Olha só, Aqui é o pacotão de carne, O quilo, Deixa eu ver se é o quilo aqui para vocês, Esse aqui está 78, O pacote dela, 78, Eu vou ver ali uma linguiça toscana, Deixa eu ver que carne é essa aqui, Isso aqui é filé mignon, meninas, Tá 106, Esse pedaço aqui, ó, Isso aqui é linguiça de churrasco, né, Maravilhosa, Olha aí para vocês, Meninas, Olha aí as carnes, Esse pacotinho aqui está de 32, Contrapernil, Vou estar caçando uma boa aqui para 28, Olha aí, meninas, O preço dessas carnes, Estou mostrando aqui para vocês, Esse aqui é costela cilíno, Vamos ver se eu acho preço, Está 35, Essa aqui, 35, 35, Que é muito bom, né, meninas, Essa é 32, Isso aqui é, Deixa eu ver, Carne de queijo, É panceta suíno, Essa aqui, Está 25, Esse aqui é espetinho, Mini, Muito bom, meninas, Isso aqui é, Isso aqui eu vou só mostrar para vocês mesmo, Porque eu não vou comprar não, Está vendo, Porque é o gelado, Da noite, Quando eu vim fazer compra, Eu vou estar mostrando tudo certinho para vocês, Os preços, Está bom, Agora eu vou estar mostrando aqui um pouquinho para vocês, Eu não andei aqui tudo, Eu andei somente em algumas partes, Está em algumas partes, Agora eu estou procurando um detergente que eu não achei, Vamos ver se eu acho, Né, meninas, Vê aqui se eu acho, É muito grande, Rodei duas vezes e não encontrei o que eu queria, Vocês acreditam? Não está por aqui, Meninas, Vamos lá, Grande, É imenso, Olha só para vocês verem, Nossa, Muito grande, Olha só para vocês verem, Olha só para vocês verem, Estão vendo, Macarrão, Tofocão, Estou passando rapidinho, Só para vocês verem mesmo, Estarem vendo, Você está aqui na nossa hora, E tem vinte e cento de nossos cartas, São 22 militares, E quer contar de cada vez, Passa a Ricardo do seu, Aparece, Estão lá de qualquer operador, Fica à vontade, Estão bem? Ai, Esticando de tanto andar, Agora encontrei, Estou pegando, Acho que eu vou estar pegando esse aqui mesmo, né, Yasinha? Tem? Então vamos lá ver. Meninas, meu pé está doendo já. Nossa, esse é muito grande. Pega outro ali, minha filha. Pode ser um dólar? Pode ser desse mesmo. Vamos? Vamos. Agora não vai estar ainda, mas... Nossa, muito grande. Está tendo cinco minutos para onze da manhã. Aqui não é certo, tá? A gente olha certo da tacadão. Cinco minutos falamos amanhã. Vejamos o cenário hoje, viu? Cinco minutos pra lá. Vamos? Quero falar o seguinte, hein? Hoje está rolando uma super quarta-grinja aqui lá, tacadão. Você passeou? Porra, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, meninas. Agora eu vou virar aqui pra mim poder pagar esse trem. Ai, coitadinho do meu pézinho. Meu pézinho, tá doendo. Olha só pra vocês verem lá, ó. Vai a parte das verduras e dos rins. Aqui é os alhos, sardinho e as verduras, tá vendo? A próxima vez que eu vi, eu vou estar mostrando pra vocês esse preço, tá bom? E é isso aí. Meninos, saindo da tacadão. Tô saindo da tacadão, pessoal, pra ir embora. Olha só pra vocês verem o tamanho. Aqui é o atacadão de Rio Verde, meninas. Tô saindo da tacadão. Tô saindo da tacadão. Tô saindo da tacadão. E foi isso aí, galera. Mais um vídeo de hoje, né? Que eu gravei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte, compartilha. Deixa o like aí pra tá me ajudando, tá bom? Hoje eu fui levar meu filho no médico em Rio Verde. Aproveitei, passei no atacadão, gravei um pouquinho pra vocês. E depois eu vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei lá no outro vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, galera. E até amanhã, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.